Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com você? Eu sou a Jobis, você está no Jobis FIC, um canal que aborda as questões inerentes à deficiência de uma forma empática, de uma forma filosófica, antropológica, psicológica, fenomenológica, existencial, enfim, tudo de bom. Hoje pediram para conversar com vocês a respeito de que nem todas as pessoas com deficiência são iguais. Isso, a gente tem dois vieses. Primeiro viés, individual. Então, muitas vezes a gente, quando não tem muita referência de convívio com pessoas com deficiência, pega aquela pessoa com deficiência que a gente admira e pensa que para a gente ser bem-sucedido tem que ser igual a ela, e não é. Todo mundo vai ter a sua personalidade, a sua forma de ser. Também tem pessoas que pensam que para eu ser uma pessoa com deficiência bem-sucedida, eu preciso ser autônoma, eu preciso fazer o máximo de coisas sozinha. E aí daquele que disser, por exemplo, que não usa bengala no dia a dia, nem com guia, desculpa, aí eu prefiro sempre que alguém me acompanhe. São escolhas legítimas que cada pessoa vai ter e que vai depender do perfil emocional de cada um e de cada qual. Quando a gente pensa em uma deficiência importante, toda escolha vai ter ônus e bônus. Não existe aquela escolha indolor que vai só te trazer vantagens, alegrias, flores e sonhos. Outro aspecto importante para a gente pensar no assunto é que as pessoas com deficiência são diferentes e os outros precisam também saberem disso. Então eu já vi muita gente que pensa que todas as pessoas com determinada deficiência são iguais, porque elas conheceram alguém em algum momento e esperam que a gente seja igual a essa pessoa para sempre. E isso gera muitas falas capacitistas. Quase toda semana eu escuto alguém falar Nossa, você é tão bonita, você é tão bem arrumada que nem parece ter deficiência. Oi! Não! Não! Tipo assim, não! Ah, mas existem pessoas com deficiência que não se arrumam. Ok, eu entendo, lamento, vamos entender por quê, mas não é porque eu tenho deficiência que eu vou andar por aí toda descabelada, toda despondongada. Não é! Ah, mas é que a maioria... Não, não é. Cada vez mais a gente tem aí uma galera fashionista, né? Que quer se empoderar, quer ser cada vez mais dona da sua história e lá, 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 lá. Então, o importante é a gente ter essa consciência do autoconhecimento e da pessoa que está com a gente se dar o trabalho de nos conhecer como pessoas. Quem que é essa pessoa que está na minha frente? Tudo que ela faz é porque alguém faz com ela? Não necessariamente. Muitas coisas eu confesso que eu prefiro pessoalmente que os meus cuidados corporais fiquem a meu cargo, não me sinto à vontade de pedir para os meus filhos fazerem as coisas para mim. Na verdade, eu sempre me cuidei sozinha. Acho que é perfeitamente possível para uma pessoa com deficiência. Mas eu conheço, por exemplo, pessoas que têm a mesma deficiência que eu que se sentem muito confortáveis em pedir para alguém, olha, por favor, ver se esse sapato combina, que roupa que eu uso para tal evento, sabe? Me maquia. Eu conheço meninas mega empoderadas que pedem para as pessoas maquiarem isso. Isso é direito, sabe? Cada um sabe onde é que está o seu processo. Então, a gente não é igual. E o mais importante não é o que tu faz, mas onde é que está o teu querer. Entende? Então, às vezes, tu quer aprender um negócio mega, mega difícil porque todo mundo faz. E aí, mesmo que você aprenda, você não vai ser feliz porque você está vivendo o sonho de outra pessoa. Por outro lado, você tem pessoas que querem muito aprender as coisas, mas as pessoas falam, olha, tu não dá conta porque Beltrano não dá conta. Tu não dá conta porque tu tem deficiência. Não! Sabe? A vida é tua. O corpo é teu. Tu que sabe de ti. Se o teu sonho é andar sozinha na rua com cão guia ou com a bengala e o vento batendo no teu rosto, pelo amor de Deus, luta por isso. E sabe? Ah, mas eu tenho uma filha, um filho com deficiência, eu acho que eles andarem sozinhas é muito risco. Então, vai, com todo o respeito do mundo, vai te tratar. Porque essa insegurança é tua. Não é do outro. Então, é muito importante a gente começar a separar. Eu não sou igual a todas as pessoas com deficiência visual que existem. Ainda bem. Porque eu tenho certeza que tem muita gente aí que com razão não quer ser a jobis. A gente é o único, né? Eu prefiro também que vocês não sejam... E eu também. E assim... E eu não vou ser igual àquela pessoa que você conheceu ou àquelas pessoas que você conheceu. Ninguém é igual a ninguém. Essa é a nossa maravilha. A deficiência não nos retira a individualidade. Nem as dores e as delícias da gente saber quem é. Da gente se conhecer. Eu conheço várias pessoas de vez que amam fazer esportes radicais. Tem uma galera que adora o Fly Simulator. Que é um jogo de simulação de voo. Eu acho muito massa. Mas eu não tenho nem meia vontade de instalar isso, de aprender a usar. Porque não há uma pilota de aviação frustrada dentro de mim. E não tem nenhum problema. Por outro lado, eu faço coisas que eu tenho certeza que outras pessoas olham e falam... Meu Deus! Você jura? Tipo assim, eu amo ler. Amo, amo demais ler. E eu amo, às vezes, ler livro de filosofia. Aqueles livros, assim, mega densos. E eu acho que é o máximo. Eu fico lendo aquilo. E fico, gente, olha que maravilha. Gente, olha aqui. E as pessoas ficam, meu Deus, essa menina é doida. Porque eu, antes de ser uma pessoa com deficiência, eu sou uma pessoa com gostos, virtudes, defeitos, características. Vocês já entenderam, né? A ideia é essa. Um abração, gente. E vamos lá. Vamos viver a nossa diversidade. Respeitando a nossa individualidade. Eita! Virou quase um slogan? Vocês viram? Eita! Eita!